Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que hoje vem de Jeremias, capítulo 48, verso 6. Fugir, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto. Muitas vezes, estar com Jesus significa estar longe de falsas amizades. E às vezes, por um período, estar com Jesus é ser como um arbusto solitário no deserto. Mas vale a pena, porque com Jesus você está ganhando a sua vida. Mesmo sendo, em determinados momentos, como um arbusto solitário no deserto. E sem Jesus pode ter uma multidão ao teu redor. Mas essa multidão não ama você o suficiente para dar a sua vida por você, como Jesus a entregou por você. E somente Jesus pode te salvar. Jesus tem um amor verdadeiro pela sua vida, um amor salvador. Prefere estar com Jesus. Ah, mas eu vou perder muitos amigos. Vale a pena. Jesus te proverá irmãos em Cristo. Irmãos que te ajudarão nessa jornada. Mas se por um tempo você tiver que ficar como um arbusto solitário no deserto, valerá e muito a pena. E o Senhor te dará suficiência no deserto também. Pai, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo. Lavado e remido no sangue de Jesus Senhor. Obrigado por essa palavra preciosa, Pai. Realmente, Senhor Jesus, é melhor ser como um arbusto solitário no deserto, mas estando contigo, do que estar no meio de uma multidão perdida caminhando para o inferno. Eu quero ir para o teu reino, para o céu, Senhor, estar contigo. Por isso, eu fujo para salvar a minha vida e eu fujo para ti. Obrigado, eu te amo e te adoro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus Espírito Santo. Que palavra linda para nós nessa noite. Guarde ela no teu coração e amanhã de manhã eu devo sinal do dia. Até lá. A paz. Jesus te ama. Ele tem o verdadeiro amor para a sua vida. Paz. Paz. Paz.